Vamos para o nosso outro tema, que agora talvez eu fale bastante. Então vou até tomar uma água enquanto o Foster e o Lucas e a Bethânia e toda essa galera maravilhosa do vídeo colocam a matéria aqui pra gente. Porque se eu não tiver errado na minha sequência, agora vem isso. Agora é maravilhoso, gente. Isso que vocês estão vendo é poesia pura. Sandman, adaptação da HQ de Neil Gaiman, virou um novo hit da Netflix. Bom, deixa eu comentar essa história pra vocês. É o seguinte, como todo mundo sabe, eu sou um mega fã de Sandman, eu fiz o Metrópole e já viu. Eu tô espalhando a palavra dessa série, que eu acho que é uma série que é a primeira dessa grande temporada de lançamentos que a gente vai ter, né? Então vem Sandman, depois vem House of the Dragon, a Casa dos Dragões, e em seguida vem Senhor dos Anéis. E eu acho Sandman incrível. Um, porque eu sou muito fã da HQ, eu, cara, era apaixonado quando eu li. Eu li mais novo, depois reli agora um pouco antes da série e a HQ é incrível. Eu não terminei de reler, porque são vários volumes. E Sandman, essa série da Netflix, foi adaptada depois de 30 anos que o Neil Gaiman criou a HQ. Finalmente ela voltou. E é o seguinte, ela conta a história do sonho, ou Lord Morpheus, ou Mestre dos Sonhos, Reida dos Sonhos, como você quiser chamar. E ele é o seguinte, ele vai viajando, depois dele ser aprisionado pelos mortais, ele é uma entidade chamada Perpétuo. Ele é aprisionado pelos mortais e aí ele começa a tentar recuperar seus apetrechos, quando ele se liberta dessa prisão, e reconstruir o reino do sonhar. O que foi adaptado nessa primeira temporada foram os três primeiros arcos, né? Do 1 ao 3. E agora já vão chegar novas sequências aí pra gente poder ver. Só que antes de falar da sequência, eu quero falar de que Sandman é a série mais vista da Netflix no momento. Quando eu falo isso, eu vou chegar pro lado aqui, pra vocês terem uma visão do que vocês podem ver. Esse é o nosso amigo Lord Morpheus, vivido pelo Tom Sturridge, né? Ele que vive aí, olha lá, que pessoa bonita aparecendo. Brincadeira, hein, gente? Mas é o seguinte, Sandman já bateu a marca de 69 milhões de horas vistas na Netflix. Lembrando que dentro dos serviços de streaming, a audiência, ela é contabilizada dessa forma. Deixa eu chegar pro lado aqui, ó. Olha só. Aqui é o Neil Gaiman agradecendo ao público brasileiro, né? Ele falando, ah, que bom que vocês botaram a série no top 10. Só que só voltando aqui pra explicar pra vocês. A Netflix mede da seguinte forma. A cada minuto visto, a cada hora vista da série, eles contabilizam isso e vão colocando as séries mais vistas, são aquelas que tem mais minutos e horas assistidos. E Sandman tava liderando mundialmente. Ela liderou no Brasil, já saiu hoje, né? Eu tava acompanhando ali os rankings. Hoje ela saiu, mas ela tava até ontem em primeiro lugar. E também, mas mundialmente, ela tá liderando. Ela conseguiu fazer, nos três primeiros dias, 69 milhões de minutos. Eu falei horas antes, peço desculpas, eram minutos. 69 milhões de minutos assistidos. Lembrando que isso, a Netflix conta tudo. Então, ela não tem como saber que a pessoa tá, de fato, assistindo. Pode clicar, play, passear, fazer qualquer outra coisa. Esqueceu de dar pausa ou de dar stop e ficou tocando lá. Mas é por isso que Sandman tá com essa expectativa. E, bom, com esse sucesso, todo mundo espera o quê? Uma segunda temporada. Eu vi que tiveram vários, vários pedidos aqui sobre o que vai ter na segunda temporada. Eu separei pra vocês algumas informações. Por quê? Eu vou pedir pra pessoa colocar umas fotos aqui no fundo enquanto a gente vai falando. Porque o que que acontece, gente? Não tem a confirmação oficial da Netflix ainda de que vai ter uma segunda temporada. Eu tô pegando aqui no celular certinho pra não falar nenhuma besteira. É o seguinte. Não existe ainda uma confirmação oficial da Netflix de uma segunda temporada. Acontece que o sucesso de Sandman, mostrado por estar liderando os ranks, ter milhões de minutos assistidos, tá deixando na cara que a gente vai ter uma segunda temporada de Sandman. E essa segunda temporada, segundo o showrunner da produção, lembrando que o Neil Gaiman é o autor da HQ e também é um dos roteiristas da série, o showrunner da produção já deixou claro que vai ter. Ele falou, ó, vai ter segunda temporada, não teve ainda o anúncio oficial, mas a gente já tá trabalhando nela. E pros fãs dos quadrinhos ficarem sabendo o que que a gente vai ter nessa segunda temporada? Isso mesmo, meus queridos. Estação das Brumas. É o terceiro quadrinho, né, de Sandman, da série de Sandman, é o Sandman 3. É ele que vai ser adaptado. E o que que tem no Estação das Brumas? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu vou tentar não dar nenhum spoiler, mas quem não viu até o final, quando chegar no final, vai ter uma ceninha, quase que uma cena pós-créditos ali, depois que tudo se resolve, tem uma questãozinha que é mostrada, e essa questão é o gancho perfeito pro Estação das Brumas, onde vai ter um confronto entre o sonho e, aí eu não vou contar porque senão eu vou dar spoiler pra quem não viu a primeira temporada ainda, e eu não quero estragar a sua experiência, porque Sandman é um dos melhores lançamentos do ano, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Obrigado.